Música Olá, muito bom dia, quarta-feira, 23 de novembro de 2016, o Aless Notícias, edição das nove, começa agora e você acompanha os principais destaques de hoje. Abastecimento de água no sertão é a preocupação do deputado Jairo Santana. Música Coordenador de assuntos federativos fala do seminário para prefeitos que vão assumir em janeiro. Saúde, a luta de quem busca tratamento para a fibrose cística. Veja também, Operação Comércio Seguro, policiais militares vão reforçar o policiamento durante as compras de fim de ano. E ainda, Comenda Abdias Nascimento, a primeira homenagem foi para o ativista e militante do movimento negro, Severo Dacelino. Essas e outras informações no Aless Notícias, primeira edição, que já está no ar. Na próxima sexta-feira, às nove horas da manhã, haverá uma audiência pública aqui na Lese sobre abastecimento de água nas cidades do sertão sergipano. Vamos ouvir o deputado Jairo Santana, articulador da audiência. O objetivo é debater justamente a questão hídrica no sertão, no estado como todo, e sobretudo no sertão, que é a área mais afetada. Então, estamos envolvendo todos os órgãos do estado, COIDRO, Defesa Civil, Secretaria da Ação Social, DESO, enfim, todos os órgãos, para que eles possam debater, discutir com os prefeitos, os municípios que entraram com o estado, que estão decretando estado de emergência, para discutir políticas públicas voltadas a essa questão hídrica no sertão. Então, é uma situação bastante complicada. A Defesa Civil Nacional já previa essa questão da seca há anos e não se antecipou aos problemas. Sabemos que as medidas, infelizmente, ainda são medidas paliativas para o sertão. Eu acredito na redenção do sertão no dia que o canal de Xinguó, de fato, acontecer. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que debater, temos que discutir para ver o que é que esses órgãos do estado, o que é o exército em si, de que forma efetiva, quais são os planos de ação efetiva para o sertão. Então, nós estaremos discutindo esse tema aqui na sexta-feira. Vamos perguntar, vamos questionar. Os prefeitos estarão aqui para ver se vai ter um aumento desse quantitativo de caminhões-pipa para o sertão. Qual é a ação da DESO em relação a aumentar o abastecimento em algumas regiões, em algumas localidades, que há mais de quatro anos, que tem a rede de abastecimento de água, mas a água, infelizmente, não chega. Então, é essa situação que nós vamos discutir aqui. O que é que está acontecendo? É ingerência? É inaptidão dos que fazem parte da gestão desses órgãos? Ou se tem alguma medida que possa, de fato, solucionar esse problema? Sabemos que a seca existe, é um fenômeno natural, não conseguimos combater, mas, pelo menos, enfrentar e ver quais são as medidas que tomaremos para que possa atender as necessidades urgente do nosso povo. O povo está passando sede, o gado, não tem água mais para matar a sede dos animais e daqui a um dia vai faltar também água para consumo humano. Então, essas questões que iremos discutir aqui, a Cheste também, a gente terá um representante da Cheste também aqui para que todos aqui, nós saímos aqui com a pauta positiva aqui e levar para o sertão sergipano. E um seminário promovido pelo governo federal, para prefeitos que vão assumir no dia 1º de janeiro, nossa equipe conversou com Leonardo Américo, que é o coordenador de assuntos federativos da Presidência da República. Vamos ver. Para falar um pouquinho sobre o seminário, ao meu lado, Leonardo Américo Silveira, ele que é subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República. Leonardo, qual que é o objetivo desse seminário? O objetivo desse seminário é fazer, em primeiro momento, dar boas-vindas aos gestores que foram eleitos em outubro e que haverão de estar tomando posse a partir de 1º de janeiro de 2017. Nós, enquanto responsáveis pela articulação federativa do governo federal, estamos nesse gesto, trazendo um abraço, dando as boas-vindas e ratificando a ideia de que o governo federal é parceiro dos municípios. O que pode ser considerado como ponto alto do seminário? Olha, o ponto alto do seminário, eu diria que são principalmente as palestras da educação e da saúde, porque são temas pertinentes e relevantes a todos os municípios. E, com isso, aos gestores que haverão de estar iniciando seus mandatos, estarão adquirindo conhecimento e a forma de chegarem aos recursos que podem ser feitos em parceria com as transferências voluntárias do governo federal. Como também o painel SICONV, o portal SICONV, é hoje a porta de entrada para a esplanada no intuito de estar adquirindo os convênios nas diversas pastas dos diversos ministérios. Obrigado, Leonardo. Você acabou de conferir mais informações sobre o seminário federativo com o município Seis de Panos que vai ocorrer durante os dias 23 e 24 de novembro aqui em Aracaju. E olha só, a Polícia Militar vai estar de olho no movimento do comércio aracajuano neste fim de ano. É a Operação Comércio Seguro. O anúncio foi feito ontem pela manhã com a presença de lojistas e representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Durante uma coletiva, o comandante do policiamento da capital, Vivaldi Cabral, apresentou as ações que serão realizadas durante o período do fim de ano para o comércio de Aracaju. Existem mais de 2.500 ou 3.000 mandatos de pesquisa de prisões em aberto para a solução. Na próxima segunda-feira, a Polícia Militar estará iniciando a Operação Comércio Seguro 2016. Estaremos reforçando o policiamento nas áreas de centro, 13 de julho e Siqueira Campos. Estaremos instalando uma base de monitoramento que vai captar imagens em tempo real da movimentação das pessoas. Estaremos orientando aos lojistas e aos colaboradores sobre como identificar pessoas em atitudes suspeitas dentro das lojas que a gente percebe a cada ano, embora o número de ocorrências tenha diminuído, mas que dentro das lojas existem ocorrências que existem e não são registradas no 190. Então a gente vai orientar os lojistas, os colaboradores e como identificar e perceber de forma antecipada, entrar em contato com a polícia que vai estar perto ali com o reforço do policiamento presente. O período é considerado pelos lojistas como época de maior volume de vendas para o comércio de varejo. Por conta disso, a necessidade de aumentar o efetivo para as datas. Nesse caso, o aumento de homens da Polícia Militar será de 100%. Estenderemos inclusive para até as 22 horas o policiamento que hoje ele ocorre às 17h30. E esse horário estendido de comércio estaremos também acompanhando com o policiamento em dia de feriado, nos dias que abrirem e nos finais de semana. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, a Operação Comércio Seguro é importante, já que vai contemplar o centro e outros bairros da capital. É, realmente a segurança é um ponto que nos preocupa, né? Ao longo desses quatro meses tivemos três incidentes, três fatalidades que nos preocupam bastante por conta do assassinato de um cobrador em plena atividade. Logo posteriormente, na outra semana, um delegado foi assassinado. E para piorar ainda o clima de pânico que estava na cidade, um lojista foi assaltado em plena luz do dia. Então, por conta desse aumento da criminalidade, talvez tão exposta que nós estamos, nós cidadãos estamos, a CDL tomou a iniciativa de fazer justamente esse apelo à Polícia Militar para que tenha uma atenção melhor, como é feito de prática dos últimos anos, para dar um reforço ao policiamento na capital. A partir da próxima semana, o comércio passa a funcionar com o horário estendido. E para quem passa por aqui, ter mais policiais nas ruas durante esse período é garantia de mais segurança na hora de fazer as compras de fim de ano. É óbvio que realmente a polícia cada vez tem que dar segurança. Para isso que nós pagamos e nós também queremos e podemos, quem tem que exigir da segurança somos nós mesmos que estamos aqui, que estamos trabalhando e lutando realmente para pagar, né? Eu acho que se colocar mais segurança, certamente as pessoas vão se sentir mais acolhidas e mais disponíveis para vir ao comércio. Fortalece, né? Porque a gente hoje, diante do quadro que a gente vê de insegurança, então nós ficamos receosas. E a gente sabendo que existe esse fortalecimento aqui da segurança, aí dá mais tranquilidade. Mas o comandante faz o alerta que alguns cuidados são necessários para se prevenir da ação dos bandidos. Olha, existem vários tipos de perfis que podem ser observados, né? Desde pessoas aparentemente bem vestidas e se fazendo de compradores ou de pessoas que vão fazer algum tipo de acesso às lojas, até menores que têm interesse em fazer as suas ações para subtrair pequenos valores para manutenção do vício. Então, as orientações são para que as pessoas evitem ostentar as compras, evitem ostentar os bens como celulares e principalmente no acesso aos saques em banco para ver as pessoas que estão ao lado ali e principalmente irem acompanhadas, né? Para evitar justamente serem vítimas de ações de pessoas desse tipo. E ainda durante a divulgação da Operação Comércio Seguro, a CDL informou que o bom velhinho vai estar no calçadão durante todo o mês de dezembro, para animar e assim fazer com que as crianças e os adultos que vão às compras de fim de ano possam estar no clima natalino. Agora nós vamos a um breve intervalo na volta à dificuldade enfrentada pelas pessoas que precisam de tratamento para a fibrose cística no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É logo depois do intervalo. Farolândia, zona sul de Aracaju. O nome do bairro tem uma inspiração. O farol ali erguido em 1861 para sinalizar a chegada e saída dos navios pela Barra do Rio Sergipe. Inácio Barbosa, o presidente da província que transferiu a capital de São Cristóvão para Aracaju, foi quem autorizou a construção do farol. Hoje ele não serve mais à navegação. Virou monumento histórico, tombado pelo Estado em 1995, depois do novo farol na Coroa do Meio. O antigo farol é sustentado por uma estrutura toda em ferro vinda da França. Tem 35 metros de altura com uma escada que liga a base ao topo. Ao redor foi feita mais recentemente uma praça com estacionamento para carros e equipamentos de lazer para toda a população. olhando assim de baixo para cima o farol parece tocar as nuvens. milagres de 21 anos. A-V-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. A CIDADE NO BRASIL TV Alesi, um canal de comunicação entre o Parlamento e os sergipanos. A primeira transmissão da TV Alesi foi em junho de 2004. De lá pra cá, muita coisa mudou. E hoje, você tem uma emissora moderna, transparente, dinâmica, com uma variedade de programas e informação de qualidade. São 24 horas de programação, mostrando as sessões plenárias, o dia a dia dos parlamentares, entrevistas e reportagens especiais. Assista a TV Alesi e fique por dentro de tudo o que acontece em Sergipe. TV Alesi, o canal da transparência e cidadania. Estamos de volta para falar sobre a próxima Conferência Nacional da Unale, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O deputado Antônio dos Santos vai a Recife agora, no início de dezembro, para tratar da organização da próxima conferência. É uma reunião preparatória para a Assembleia Geral, que vai acontecer nos dias 1º e 2º de dezembro, em Recife, onde será definida também a próxima conferência da Unale. Alguns estados têm pleiteado a oportunidade de sediar e nessa reunião vai ser definida, exatamente, vai ser definida em que estado acontecerá a 21ª Conferência da Unale e tomara que seja tão boa quanto foi aqui a nossa em Aracaju, que até hoje tem sido elogiado em todo o Brasil. Com todos esses temas polêmicos que tomam conta do país, há muito que se discutir no próximo encontro, não é, deputado? Acredito que a pauta será riquíssima, viu? Estamos passando por uma transição muito forte no Brasil, o Brasil vivendo um período de instabilidade política, administrativa, econômica. O país precisando virar essa página. Temos um problema gravíssimo, que é o problema previdenciário, e a população, de certa forma, rejeita mudanças, mas, ao mesmo tempo, não aponta saída viável. Isso é preocupante e, numa hora dessas, o poder público tem que se posicionar naquilo que venha a ser melhor. Paraná, 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 Paraná. Mudando de assunto e falando agora de saúde, cerca de 50 pessoas em Sergipe apresentam o diagnóstico de fibrose cística. O grande problema é a falta de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Consultas e atendimentos são realizados no hospital universitário, mas as condições não contribuem para o tratamento adequado. Mensalmente, Manuela traz a pequena Olga, de oito meses, para atendimento no hospital universitário. Diagnosticada com fibrose cística no primeiro mês de vida, o acompanhamento regular é fundamental. Dependendo da necessidade dela no mês, ela tem o atendimento com a gastro, com a pneu, e com a nutricionista principalmente agora, até porque ela tem uma fórmula diferenciada, ela não mamou, então tem uma fórmula diferenciada, e ela acompanha o crescimento. No HU, o tratamento é realizado no ambulatório de fibrose cística, que foi criado há três anos. Uma equipe multidisciplinar de médicos, nutricionistas e outros profissionais atuam no serviço. Hoje no HU, a gente dispõe do serviço de triagem neonatal, onde é realizado o teste do pezinho para pesquisa da fibrose cística. E aqueles pacientes que têm o teste do pezinho alterado, eles vêm para a realização de um teste do suor, para a confirmação do diagnóstico. Aqueles pacientes que têm um teste do suor alterado, eles iniciam o acompanhamento no serviço, onde eles passam por consultas, pelo menos duas vezes por semana nós temos ambulatório para atendimento desses pacientes, e eles são assistidos por pneumologista, pediátrico, gastroenterologista, pediátrico, nutricionista, fisioterapia, psicologia, assistente social. Em Sergipe, são 47 pacientes diagnosticados com a fibrose cística. 37 deles fazem o atendimento aqui no Hospital Universitário de Sergipe. Mas atualmente a principal dificuldade é com relação aos medicamentos, que muitos deles ainda não são fornecidos pela rede pública de saúde. Segundo a coordenação do ambulatório, faltam suplementos nutricionais, vitaminas, antibióticos orais e medicações para o fígado. Uma necessidade que motivou a discussão no plenário da Assembleia Legislativa na última semana. Uma luta que ganha um reforço. Qual é o nosso grande problema? A falta dos medicamentos. Então não adianta eu fazer uma avaliação nutricional e eu não ter um suplemento nutricional para oferecer. Eu detectar uma infecção e não ter como tratar, porque eu não tenho os antibióticos inalatórios, por exemplo, que são muito caros e que o governo precisa oferecer. E o ideal é que haja regularidade, para que pacientes que convivem com a doença no estado possam ter mais qualidade de vida. A qualidade de vida deles melhora, diminui as infecções, a função pulmonar é preservada por mais tempo, eu evito a internação. Se eu tenho um paciente bem nutrido, eu também tenho uma função pulmonar melhor e um menor risco de infecção. Inclusive, a doutora Daniela esteve aqui com mães de pacientes que têm o diagnóstico de fibrosis cística, pedindo apoio dos deputados para que chegue até o governo do estado e possa ampliar esse serviço de tratamento contra a fibrosis cística. Nós vamos a um breve intervalo e já já a gente volta com a homenagem da Assembleia Legislativa a Severo Dacelino, ativista dos direitos dos negros em Sergipe. É rapidinho. A história, a cultura, a economia de Sergipe numa série de documentários sobre os principais municípios sergipanos. Isto é Sergipe. Isto é Sergipe. Uma rica amostra dos valores do nosso povo, nossas manifestações, as tradições e o folclore, a música sergipana, poesia e literatura. Isto é Sergipe. Aracajueiro, aracajua, dançado guerreiro, luas de ará. Aracajueiro, aracajua, dançado guerreiro, luas de ará. O turismo, a beleza das nossas paisagens, praias, rios e reservas ambientais. O modo de vida da nossa gente, a culinária e o artesanato. Isto é Sergipe. A vida dos sergipanos em documentários gravados nos principais municípios. Isto é Sergipe, no ar, aqui, na TV Alesi. Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra e o vento norte sobrar. Eu quero mesmo é ficar bem gentil dela na praia de Aralaia, mirando as ondas do mar. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o SENAC Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal de Ocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do SENAC. Ensinou nas Faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por duas vezes. Pai de cinco filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e no mês da consciência negra a Assembleia Legislativa de Sergipe homenageia Severo Dacelino, ativista dos direitos dos negros em Sergipe. Ele recebeu a primeira comenda a senador Abdias do Nascimento. Eu acompanhei a solidariedade. Aos poucos, plenário e galeria eram culpados por admiradores e militantes da causa negra. Uma exposição foi montada para contar a história do senador Abdias Nascimento, nome dado a comenda que em 2016 homenageia Severo Dacelino. Esta é a primeira solenidade de entrega da comenda. O nome foi escolhido pela Assembleia Legislativa através de uma indicação da deputada Ana Lúcia. Vejo que é uma das grandes homenagens que esta casa presta a todos os irmãos que lutam pela superação do preconceito. E Severo é a grande referência nossa, como intelectual, como pesquisador, como o homem que produz cultura e que projeta Sergipe para o Brasil e para o mundo. Através do teatro, mas como artista também, de televisão, nas novelas. Portanto, é a pessoa certa no momento certo para receber essa comenda. O senador Abdias Nascimento foi escolhido para ser o patrono da comenda pela trajetória de luta em defesa da população negra. Foi um grande artista engajado, militante e social de vanguarda, intelectual renomado internacionalmente, militante e trabalhista, político e parlamentar, sempre na defesa dos negros e negras do Brasil. Ele consegue mobilizar a população brasileira em defesa de uma causa que é a superação do preconceito racial. Ao som dos atabaques, Severo Dassalino foi recebido no plenário da casa. Uma comissão formada pelas deputadas Ana Lúcia e Maria Mendonça o acompanhou até a mesa presidida pelo deputado Luciano Bispo, onde também estavam autoridades, como o secretário de Estado da Educação Jorge Cavalho e a superintendente executiva da Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social do Trabalho e dos Direitos Humanos, Roseli Andrade. Quem também participou da homenagem e discursou na tribuna foi a vice-prefeita de Salvador Célia Sacramento, que enalteceu o trabalho de Severo Dassalino na luta contra o preconceito no Brasil. Essa comenda está homenageando uma das pessoas mais importantes na luta do nosso movimento negro no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E a consciência negra tem que ser uma consciência do cotidiano. Um dia chegaríamos à consciência humana. Enquanto ela não chega, nós precisamos marcar, registrar, evidenciar. A nossa deputada Ana Lúcia está de parabéns ou reconhecer o trabalho de Severo, como tantos outros que lutam há muito tempo por uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna e, principalmente, sem racismo. Então, Severo, aqui, em Aracaju, Sergipe, e no Brasil, é referência de luta por uma vida melhor, sem racismo, sem preconceito, contra todas as discriminações. Eu estou muito feliz, não podia deixar, meu nome é Célia Sacramento, sou vice-prefeita de Salvador, a primeira capital do Brasil, mas também a cidade que tem 80% dos seus habitantes afrodescendentes, não podia perder essa oportunidade. Então, parabéns, Abdias do Nascimento está bem representado, homenagem só em vida. E o Severo está recebendo essa justa homenagem em vida. E eu tenho certeza que o nosso Abdias do Nascimento, onde quer que esteja, está muito feliz por ver que, de fato, a comenda que leva o seu nome, uma pessoa que foi tão importante como Abdias no teatro, na educação, na música, na luta contra o racismo, está feliz em ver essa justa e primeira homenagem a Severo. Então, estou feliz para caramba de estar aqui. Muito obrigada. Severo Dacelino, além de militante e ativista dos direitos civis, é fundador do movimento negro contemporâneo de Sergipe, Bahia e Alagoas. Artista engajado, utilizou ao longo das últimas décadas as mais diversas linguagens artísticas para promover a cultura afro-brasileira e ajudar a romper os paradigmas do preconceito racial. É poeta, dramaturgo, ator, compositor, contista, pesquisador, conferencista, coreógrafo, além de ser fundador e coordenador geral da Casa de Cultura Afro-Segipana. Características que orgulham a família e amigos que convivem dia a dia com Severo Dacelino. A gente está festejando desde o primeiro de novembro, porque esse é o mês da Consciência Negra e dentro dessas comemorações a gente não pode deixar de falar, de citar, de se inspirar na militância desses dois nomes de grande importância para o movimento negro no Brasil. Abdias Nascimento e Severo Dacelino. Severo é um nome muito bem representativo, se não o maior representante do movimento negro no nosso estado. O trabalho que ele vem fazendo desde 68, quando ele começou o movimento aqui na Bahia e vai viajando o Brasil todo e ele gosta muito dessa terra dele, fala sempre isso e esse trabalho foi mais uma vez reconhecido. Após receber a comenda Abdias Nascimento, Severo fez um discurso carregado de emoção. Saudou a todos declamando o poema Cântico Negro de José Régio. Citou várias passagens da luta do senador Abdias em defesa dos negros, dos avanços e o que pode ainda ser feito para diminuir o preconceito no país. Severo Dacelino comparou a homenagem que recebe do parlamento sergipano com a história de João Cândido, o almirante negro, durante a revolta da Chibata. Na verdade, é dia de festa, é dia também de homenagem e de reflexão. Se Abdias aqui estivesse, ele estaria lembrando o 22 de novembro a batalha, a luta de João Cândido para acabar com a Chibata, o castigo cruel que a Marinha dava aos negros. Então, a revolta da Chibata hoje é comemorada no Brasil todo e se Abdias aqui estivesse, ele estaria levantando o braço e exaltando os valores de João Cândido e milhares de marinheiros que foram, que sofreram, que deram a vida para que a liberdade e a democracia dentro do processo da República fosse alcançada pelos marinheiros. Então, João Cândido, que é chamado o almirante negro, é o protetor, o patrono do marinheiro, da Marinha de Guerra do Brasil. E aqui, Abdias Nascimento estaria dando grande impulso e levando a comunidade do Brasil a refletir sobre essa vitória e sobre essa tragédia que foi exatamente a revolta da Chibata. e, portanto, todas as homenagens que a gente faça, toda a reflexão que a gente faça, é importante para acentuar e para sinalizar e dizer aqui existe a resistência e a resistência continua. Muito bonito a homenagem. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, informou que, a partir de amanhã, será discutido a Lei Orçamentária Anual para 2017 nas comissões e também no plenário. A repórter Rosângela Doria está agora no plenário com a deputada Ana Lúcia e tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Amanhã começa a votação, a apreciação do orçamento. O presidente da Casa ontem anunciou a votação para amanhã e um consenso entre os parlamentares para que as emendas fossem apresentadas a partir da segunda votação. Amanhã será votado na comissão. o projeto e depois em segunda e terceira discussão. Eu converso com a deputada Ana Lúcia que ela tem emendas a apresentar e também algumas críticas a fazer ao projeto. Deputada, quais são, em resumo, as emendas que a senhora tem a apresentar ao orçamento? Nós estamos ainda estudando com relação às emendas. Nós vamos estar colocando emendas em algumas ações que fortaleçam a área da cultura, da educação, a área da segurança alimentar, a área da ação social, que são, talvez, desde meio ambiente. Eu comecei já a dialogar com secretários para ver exatamente como é que nós podemos contribuir, porque o orçamento é uma peça de previsão da receita e de que forma o governo vai gastar esse dinheiro nas várias secretarias através de várias ações. Então, é uma peça fundamental. A crítica que eu faço não é crítica nesse momento, eu preciso de esclarecimento. Por exemplo, na área da educação, que é uma área que é a área que eu mais domino, você tem um corte assim, no Fundeb, de quase 25 milhões, você tem corte para pagamento de professores do ensino fundamental, do ensino médio e dos profissionais de educação, quer dizer, dos demais colegas que trabalham na educação, que são os serventes, merendeiros, oficial administrativo, todos que trabalham na escola que hoje tem a denominação profissional da educação. E, portanto, precisa de esclarecimento. A outra coisa é que eles já cortaram praticamente esses programas do Ministério da Educação. Então, o orçamento já está prevendo que a PEC 55 vai ser aprovada e no próximo ano nós já vamos sofrer as consequências dessa emenda constitucional draconiana, a emenda da morte na nossa Constituição, que é exatamente a emenda constitucional 55, que começou com o número 241 na Câmara Federal e hoje no Senado o número é 55. Então, tudo isso está nos preocupando. Eu hoje vou estar dialogando com o presidente, o representante, o líder do governo, para ver a possibilidade de na próxima semana algum técnico da Secretaria da Educação, da área do planejamento, vir esclarecer todos esses cortes. Esse ano, eles colocaram recurso na cultura, muito pouco. 40 mil, mas foi melhor do que o ano passado, que a cultura veio sem nenhum recurso. Então, nós estamos analisando para ver quais as nossas prioridades em termos de emenda. Vamos ter a primeira votação, provavelmente, na próxima semana. Daí, a votação do orçamento é totalmente diferente das outras votações. Primeiro, porque você só aprova na Comissão de Economia e Finanças. Segundo, você tem, da primeira para a segunda votação, você tem um prazo regimental para fazer emendas. Aí são as suas emendas individuais. Depois, você tem, da segunda para a terceira votação, novamente, outro prazo. E aí, a disputa aqui no plenário da Assembleia em termos da votação final. portanto, nós temos ainda cerca de 16 dias, no mínimo, de votação do orçamento. E eu espero que todos que estão nos assistindo venham acompanhar. É a peça principal de uma política pública, é o orçamento. Porque ali, você define as prioridades, as ações que vão acontecer para o próximo ano. É uma peça de planejamento, ela é uma estimativa, isso não quer dizer que tudo que esteja ali planejado em termos de um recurso vai existir esse recurso, que é a parte financeira, quer dizer, o recurso depende da arrecadação. Se a arrecadação cair, também, claro, o orçamento não vai ser implementado na sua totalidade. Mas, é uma previsão de extrema importância, porque ali nós estamos conhecendo quais as prioridades do governo para 2017. E às vezes, o cidadão comum não tem noção de como acontecem essas votações, o passo a passo, o parlamentar vai apresentar a emenda, depois ele vai defender, a própria emenda, vai tentar junto à bancada dele, apoio para aprovação dessa emenda, não é tão fácil quanto parece, às vezes. Sim, é uma peça muito técnica e que não motiva muito a população e eu vejo, eu já promovi alguns debates sobre a questão do orçamento, inclusive trazendo deputados federais, mas não há motivação muito grande. é uma mobilização difícil de nós fazermos para que venha entender o que é essa peça do planejamento tão importante para definir a vida das pessoas, porque quem executa as políticas públicas é o poder executivo e vai estar exatamente nesse período até nós entrarmos de recesso e a casa só pode entrar de recesso após a votação do orçamento, veja, ela é tão importante que ela condiciona o encerramento das atividades legislativas, a população, principalmente os militantes, de uma forma especial os servidores públicos, precisam acompanhar melhor essa votação porque ela é fundamental para a vida do Sérgio Panos. Deputado, obrigada pela participação. Tiago? Obrigado, Rosângela. Ontem, a Secretaria de Cultura lançou o Corredor Cultural. A exposição que está lá em cartaz conta a história de três grupos musicais sergipanos. Confira como foi a apresentação. A abertura da exposição Cantar, Dançar e Ouvir reuniu os homenageados e admiradores dos sons de Sergipe. Do município de Lagarto, a banda e orquestra Los Guaranis já somam mais de 50 anos de história. Bosco é um dos fundadores e lembra de momentos que marcaram essa trajetória. Tocamos em todos os clubes de Salvador com muitos artistas. Tocamos, a gente tinha, eu tinha uma agenda cheia, era fácil de vender, diferente de hoje, porque nós tocávamos sábado e domingo duas vezes por semana em Salvador. Nós quando começamos, devagar como tudo, um dos carnavais antes, no início de 70, eu entrei em 67, eu acho que foi dentro de 70 ainda. Nós tocávamos um carnaval em Aracaju, tocávamos um carnaval na ABB. A ABB era ali perto do Bom Preço, antigamente, se você não alcançou. Aí nós ganhamos em primeiro lugar. A amiga daquele tempo não cobrava nada para dizer que você era o melhor. então, Los Guaranis ganhou o primeiro lugar, foi um estouro nas emissoras da Liberdade, a PNP, naquele tempo era difusora ainda. Aí nós ganhamos e foi espalhar, espalhou um número, foi uma explosão no mercado de Aracaju e de Sergipe. O grupo Cataluzes surgiu nos anos 80, marcou época e deu um novo significado para a música popular sergipana. Tonho Amaral é um dos criadores e fez questão de ressaltar o sentimento nessa homenagem. É um motivo de orgulho estar participando de uma solidariedade ímpar porque agrega três grupos de real significado para a música no Estado. O grupo Cataluzes com 35 anos de carreira, Los Guaranis com 53 anos de festas e bailes e o grupo Renantique com 20 anos dedicados a uma pesquisa exaustiva em torno da música medieval. Dá um real significado à memória cultural do Estado e todos nós que representamos o Cataluzes estamos orgulhosos e felizes com essa homenagem. O terceiro grupo lembrado foi o Renantique. Neste ano eles comemoram 20 anos desde a fundação. Foi através dele que o Estado conheceu mais sobre a música medieval e renascentista. É uma honra para o grupo acaba entrando nas comemorações dos 20 anos do Renantique essa homenagem prestada pela Secretaria de Cultura que nos honra tanto. Não que os outros governos não lembrassem da gente a gente sempre foi sempre convidado para os eventos de governos anteriores mas esse governo acaba reconhecendo através dessa homenagem. A homenagem é uma iniciativa do Secretário de Estado da Cultura que traz para o Corredor Cultural grandes nomes de Sergipe. Na verdade o Corredor traz no Dia da Música essa homenagem à música brasileira a música sergipana e a gente escolheu esses três grupos por representar em momentos diferentes essa música que é o Lodge Guaranice de Ouro dos Bailes um grupo que está vivo até hoje o grupo Cataluzes que nos anos 80 transforma a forma de compor transforma a forma do primeiro disco importante gravado com músicas que até hoje tocam como Mirando as Ondas do Mar o Cheiro da Terra e o Renan Tic que se propõe a mostrar uma música diferente com instrumentos exóticos mas que estão aí há 20 anos já batalhando essa música e mostrando para as pessoas que música é música então a gente vem faz essa homenagem no dia da música a gente acha que a música se todo gestor todo governante tomasse a decisão ouvindo música a gente teria muito menos problema no mundo a música faz isso com as pessoas e esses grupos estão homenageando os outros grupos e os outros músicos de Sergipe e do Brasil aqui no Corredor Cultural E eu vou ficando por aqui a próxima edição do Ales Notícias é o Meio Dia com Lília Fonseca Muito obrigado pela companhia Bom dia pra você E aí